Então eu vou fazer duas coisas aqui A primeira delas é simular um som de vinil nas harmonias aqui Qual que é a ideia? Muitas faixas sensacionais de hip hop são feitas de que maneira? O beatmaker, o produtor, sampleia um vinil antigo Que ele achou na casa da avó dele Que tem uma base linda de metais com piano, com não sei o que O cara pega esse vinil todo riscado lá, com ruído e tal Ele sampleia aquele som, mete um beat eletrônico em cima Bota um bumbo, uma caixa Mete o rap por cima e vira a música Várias das nossas músicas favoritas são assim Eu gosto muito de simular um som de vinil Dar uma sujada na base Pra ela ficar com essa sensação Então normalmente eu não faço isso na bateria O beat, o bumbo, a caixa Normalmente ele é eletrônico, ele é colocado por cima Ele não tem esse ruído Quem tem esse ruído é a base instrumental que foi sampleada, certo? Então eu vou colocar uma simulação de som de vinil Só nos instrumentos, no piano, nos metais, naqueles instrumentos ali Então eu vou dar uma sujada nesses canais Nas cordas Pra ele ficar mais sujo, mais lo-fi, mais com cara de coisa antigona, coisa vintage Eu acho que vai dar uma personalidade muito legal pra nossa música Então aqui nesse canal de bus da harmonia Onde estão todos os meus instrumentos Eu já separei todos os instrumentos A bateria tá fora, as vozes tão fora Eu vou roubar um pouco Porque eu tinha prometido lá no começo Que eu ia me limitar só a algumas empresas E eu vou usar aqui um plugin de simulador de vinil Mas por um bom motivo E um plugin que é gratuito, tá? É da Isotope chamado vinil E ele é gratuito Você vai no site deles lá Bota seu e-mail, se cadastra e tal Ganha licença É um simulador de vinil excelente e gratuito Então eu vou usar aqui Vai lá no site da Isotope e baixa esse plugin O que que ele é? É um plugin que é do seu no ruído Quanto ruído a gente vai colocar Tem alguns aqui que só funciona quando estiver tocando A gente vai ajustar uma certa quantidade de ruído Que fique com uma cara mais sujona de vinil Então eu vou solar Essa base Vou dar um play E vou dar uma ajustada nesse plugin Que ele é bem simples, tá? Tá escrito aqui que tipo de ruído que é Então você tem os ruídos separados Da agulha Ruído de... Quando o disco tá riscado O ruído elétrico Do mau aterramento da vitrola Todos esses ruídos separados Eu vou adicionando aqui E vou criar um som que eu acho legal Com uma sujeira diferente Esse where Aqui é o quanto Velho o disco tá Porque o disco de vinil Quanto mais velho ele ficava Ele ia perdendo agudo Quanto mais eu colocar aqui Mais velho é o disco Então menos agudo ele tem Então é legal Porque dá uma filtrada bacana E aí E aí E aí E aí E aí Inclusive você pode simular aqui Quantas rotações por minuto Era o LP Então os mais antigões Até os anos 50 eram 78 E depois saíram os mais Os de rotação mais lenta Os maiores E você tem a década do vinil Então se eu colocar por exemplo Em 1930 Vai ficar super low-fi o som Aí você vai andando as décadas Eu gosto desses anos 60 Eu acho o algoritmo dele sensacional Vou dar o bypass no plugin Você vai perceber a diferença do que ele fez Música Você vê ele deu uma filtrada Ele tirou uns agudos Ficou bem mais orgânico E aí eu vou soltar o resto da mix A gente vai escutar Como ele abriu um pouco de espaço Para todo o resto A mix ficou menos barulhenta Menos encorpada Mas com uma personalidade mais bacana Ela ficou um pouco mais confortável Pega papel, caneta e escrever um verso Tava envolvido no meu sonho Sem sucesso Aí que eu vi Percebi De outra maneira Que a vida tem sentido Nós fazemos a besteira Quem é do corre Tem contatos Liga um e outro O bicho solto Quando volta É mais nervoso Subestinado na missão Com os irmãos A mente preenchida Mano Muita informação Vou passar Adiante conhecimento Três décadas Desde o meu nascimento Muita coisa eu vi Aprendi Observei de longe Os perigos que vivi Eu acho que essa personalidade aí Isso aí que você tem que dar bypass no plugin Para tirar o ruído Senão ele fica lá o tempo todo Que nem a vitrola Que não tinha botão de liga e desliga Eu acho um plugin sensacional Para dar uma sujada em certas bases E dar uma personalidade a mais Dar uma filtrada Acho que esse filtro aqui Cortando esses agudos Ficou sensacional Deu uma humanizada Nessas cordas Enfim Achei que fica uma personalidade muito legal Uma coisa que você pode fazer É automar Esse parâmetro aqui Que é o Air Que é o que Acaba afetando mais no geral Então quando ele está muito alto Mais próximo do 100% Ele tira bastante grave da mix Então Você vê que aquele piano Que é super grave naquela nota Quando o Air está muito alto aqui Ele perde um pouco daquele grave Então A coisa que você pode fazer É automar Então em alguns momentos Da música aquela mais filtrada Você joga ele mais para cima E em momentos que você não quer Você joga ele mais para baixo Eu vou colocar um último efeito Nesse buzz Que é uma simulação de fita também Que dá a mesma personalidade Que eu estou buscando De coisa antiga Tudo disco antigo A base era A música inteira Era abonceada numa fita Eu vou usar essa fita Da simulação de fita Do AB Road Da Waves E aí você pode Adicionar mais ruído Eu gosto Desse Preset AB Road Default Mas Por exemplo Você vai no Nesse botão Noise Level E coloca mais Esse aqui É aquele ruído de fita mesmo Ele pode ser uma personalidade Legal Nessa base Também Um pouquinho de ruído Pode dar uma textura Para a música toda Muito legal Então eu vou soltar com o vinil Junto aqui Então mesmo Mesmo Nós enfrentamos As dificuldades Do dia e do amanhã Eu tenho um sonho Quem te falou De odiar a sua própria Quem te falou De odiar a raça Que você pergunte Tanto muito Que você não quer Estar em um lado Você vai ver A liberdade E a reconhecimento Entre os negros e os negros Nesse país Sem destruir o país Pegar papel Cântico Cântico Uma coisa Que está incomodando Um pouco aqui No vinil É aquele Scratch E esse De dust A sujeira Do disco Como se o disco Estivesse velho Então Eu vou dar uma baixada Porque ainda mais Somos Nós enfrentamos As dificuldades As dificuldades